Olá, segunda-feira 15 de fevereiro, veja os destaques desta edição. Vamos conhecer uma região de São Paulo que ainda tem o ar de vila do interior e que acaba de ganhar uma nova vida. A audiência pública discutiu a situação dos funcionários da Fundação Casa. Projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa quer tornar exame que detecta a mutação genética obrigatório no Sistema Único de Saúde. Agora, no Jornal da Assembleia. Duas estradas rurais da capital foram entregues aos produtores da região sul. São quase 13 quilômetros de piso bem lisinho, preparado para escoar a produção agrícola local e preservar a natureza. A repórter Viviane Cesarino foi conhecer uma região paulistana que ainda tem um ar de vila do interior e que acaba de ganhar nova vida. Um lugar que nem parece São Paulo, tem verde a perder de vista. É uma área de proteção de mananciais, de reserva de mata atlântica. E é São Paulo, sim senhor, extremo da zona sul, distrito de Parelheiros. Aqui, além do turismo, tem agricultura. Aí você pensa, a água é muito bem-vinda para a natureza, não é mesmo? Depende. Se o assunto for estrada rural, hum, não é tão bem-vinda assim, não. Aqui nesse trecho da estrada rural, quando São Pedro decidia caprichar, olha, era um Deus nos acuda. A água descia com força. E os agricultores que precisavam sair com a produção para escoar tudo o que eles produzem aqui, encontravam muitas dificuldades. Os moradores também, na hora de sair para trabalhar, não era nada fácil. Mas agora não. Está tudo diferente. Agora eu e o seu Antônio podemos caminhar sem sujar o sapato na lama. É que a estrada foi recuperada pela CODASP, a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo. As características rurais são mantidas, mas a água ganha o escoamento devido e a erosão do solo é evitada. O projeto Melhor Caminho revitalizou 12,94 quilômetros das estradas Ponte Alta e Bela Vista. 50 produtores rurais foram beneficiados. Agora melhorou bastante, ficou parece de asfalto, né? Já tomou uma chuva aqui para ver como é que ficou? Já nem parece, não parece a mesma coisa, né? É? Deu para tirar o carro? Deu. O que o senhor achou, então, da obra? Bem melhor, né? Como outra coisa. Nós estamos aqui com produtores rurais, com cooperativas de produtores. O tipo de produção que se faz aqui tem uma característica alternativa. Se busca fazer uma produção com menor uso de defensivos químicos, utilizando mais os sistemas biológicos e introduzindo o conceito da agroecologia e essa estrada vai facilitar o produtor. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Fernando Capês, PSDB, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin participaram da cerimônia de inauguração das obras. O presidente Capês falou pela primeira vez em público sobre o fato do nome dele ter sido citado no esquema de propinas da merenda escolar, descoberto na Operação Alba Branca. Nós estamos colaborando para a verdade aparecer o mais rápido possível. Eu sou vítima, estou sendo tratado como suspeito, porque eu não conheço nenhuma dessas pessoas, não fiz nada do que está sendo dito e a verdade vai aparecer. E o governador Geraldo Alckmin defendeu uma rápida apuração sobre o caso. O senhor acredita na inocência dele? Acredito, acredito. É um promotor público, tem uma história de 30 anos no Ministério Público. O que eu acho que é importante? É fazer uma apuração séria, o mais rápido possível, para quem for culpado ser condenado, ser punido, e quem não for culpado ser inocentado, né? Eu acho que é isso que a sociedade quer, sempre haver justiça, né? Se há uma denúncia, investiga-se com profundidade. E o Jornal da Assembleia também é prestação de serviço. Para quem está desempregado ou pretende mudar de área e atuação, o Sindicato das Empresas de Elevadores do Estado de São Paulo, durante este ano, vai promover cursos de iniciação, que são gratuitos, e cursos mais aprofundados, onde são cobradas pequenas taxas. A repórter Viviane Cesarino, ao vivo, nos traz informações sobre esses cursos. Vivi. Oi, Jorge. Uma ótima tarde para você, uma ótima tarde para todo mundo. E antes de entrar no elevador, você já leu aquela plaquinha que tem verifique-se o mesmo, está aqui mesmo, parado no andar. Pois é, tem gente que tem medo desse mesmo, né? Mas, ó, o pessoal aqui, ó, todinho, todos esses alunos, ninguém tem medo de elevador, muito pelo contrário. Eles estão aqui para aprender como é que faz a manutenção adequada desses elevadores. Elevadores que são muitos, viu? Só que na capital paulista são cerca de 80 mil. E eles transportam 25 milhões de pessoas. Isso é muito mais, 2,5 vezes a mais do que os ônibus. Eu vou conversar agora com o Sérgio Rodrigues, que é professor dessa turma toda. Esse pessoal veio aqui para o primeiro dia de aula, né? Que foi hoje, começou mais cedo. Esse pessoal não está pagando nada. E por que, então, que essa é a profissão que vocês garantem que emprego não vai faltar? E, ó, numa crise dessas, é importante dizer por quê, né? É, a gente espera que não falte vaga para todos eles, né? Porque, na verdade, a gente tem uma carência de mão de obra qualificada para trabalhar nessa manutenção de elevadores. Porque os equipamentos, eles vão ficando sofisticados com o tempo. Então, o pessoal precisa se qualificar, precisa se renovar, precisa... E também o número de prédios aumenta bastante, né? E, com isso, a mão de obra tem que não só aumentar em volume, mas também aumentar em termos de qualificação, né? De conhecimento, né? Para garantir segurança e garantir o desempenho do elevador sem defeitos. É verdade que tem uma lei municipal que obriga, né, o prédio a fazer uma manutenção mensal com gente especializada nos nossos elevadores? Sim, sim. A manutenção tem que ser mensal, o técnico tem que ir no prédio, pelo menos essa vez no mês, fazer essa avaliação, manutenção preventiva completa, identificando os eventuais pontos que possam comprometer o funcionamento e desempenho do equipamento. Para essa turma que começou hoje, ainda tem vaga? Para essa turma que começou hoje, já não tem, mas tem uma turma nova que vai começar em maio, né? Aí sim tem inscrições abertas, né? Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Eu vou conversar agora com um dos alunos, que é o Heriberto da Silva. Você já trabalhou com elevador alguma vez na vida? Por que que está aqui? Nunca trabalhei. Sim, trabalhei na área de produção. Mas como a demanda cada vez mais está aumentando, moramos numa cidade onde é selva de pedra, né? Então, a minha intenção é entrar na área de manutenção de elevadores e seguir carreira aí. Hoje já vai entrar no elevador de um jeito diferente, então, com olho clínico. É verdade. A partir do momento que a gente começa a fazer o curso, se empenhar mais, a gente entra e começa a observar mais esse tipo de coisa que a gente não tinha um hábito de observar, né? Muito obrigada pela entrevista. Boa sorte. Então, vamos lá, então, para todas as informações, se você estiver interessado em fazer o próximo curso de graça. Olha só, o Sindicato das Empresas de Elevadores fica na rua Major Sertório, número 349, terceiro andar, aqui no centro de São Paulo. E os telefones são esses que estão aparecendo aí na sua tela, ó. 3214-0201-3214-0352. Jorge, é com você. Obrigado, Vivi. E agora a previsão do tempo para terça-feira. Em São Paulo, sol entre nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A máxima é de 26 graus. Em Campinas, tempo encoberto com possibilidade de chuva no fim da tarde. A máxima deve chegar aos 27 graus. Em São José dos Campos, dia com nebulosidade no período da tarde. Máxima de 28 graus. Sorocaba tem sol entre nuvens durante o dia e possibilidade de chuva no fim da tarde. Temperatura alcança os 28 graus. Em Ribeirão Preto, terça-feira de sol entre nuvens. Os termômetros deverão marcar até 29 graus. A seguir, projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa quer tornar o exame que detecta a mutação genética obrigatório no Sistema Único de Saúde. Em instantes. A cada ano são diagnosticados no Brasil cerca de 60 mil casos de câncer de mama. Quase 10% deles vem de herança genética. Um método seguro de diagnóstico precoce é o exame que detecta a mutação genética. Mas o custo alto impede o acesso à maior parte da população. Um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa quer tornar esse exame obrigatório no Sistema Único de Saúde. Eleonora foi diagnosticada com câncer de mama há mais de 10 anos. Eu tinha acabado de ter meu segundo filho. Ele tinha seis meses de idade. E eu tinha acabado de amamentá-lo quando eu descobri o câncer de mama. Na época, tinha apenas 34 anos. Ainda muito jovem, foi um susto para mim, para a família. Eleonora então tratou a doença e precisou fazer uma mastectomia, que é a retirada total ou parcial da mama. Eu fiz todo o tratamento, eu fiz químio, eu fiz rádio, fiz a cirurgia, mastectomia. Além de ter sido diagnosticada muito cedo com o câncer de mama, parentes do lado materno e paterno da administradora de empresas também tiveram a doença. Um alerta que fez o médico pedir um exame genético, que identifica mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. Quando alterados, indicam maior chance de desenvolver o câncer de mama, ovário ou próstata. Ele faz a leitura do genoma mesmo, a leitura completa do genoma e aparelhos automatizados. Com o resultado, Eleonora preferiu tomar uma decisão mais radical. Realizou a mastectomia na outra mama. Depois que eu tive a minha terceira filha, que foi depois de eu fazer todo o tratamento, eu resolvi fazer também a mastectomia do outro lado, onde eu não tinha tido câncer, por prevenção. O câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. Corresponde a 22% do total de casos novos no Brasil. 8% deles vem da herança genética. Os cânceres de mama e ovário que são hereditários, eles são a minoria. A gente entende que por volta de 15% dos cânceres de mama têm um componente genético, que o indivíduo já nasce com essa predisposição a desenvolver um tumor em idade mais precoce. Então é a minoria dos casos. A grande maioria acompanha a história clínica clássica de um câncer de mama que aparece mais tardiamente. O deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, é o autor do projeto de lei 1200 de 2015, que dispõe a realização dos exames genéticos BRCA1 e BRCA2 no Sistema Único de Saúde. Dar o acesso a esse tipo de teste à população é fundamental e é uma obrigação, eu acredito, e que a gente entende ainda, claro, é um teste caro comparado com outros exames convencionais, mas esse preço está mudando. Conforme a tecnologia melhora, o preço acaba caindo. O exame genético para o câncer de mama consiste em uma simples coleta de sangue que depois é analisada em um laboratório como este aqui. Se for identificada uma mudança genética, o risco da doença pode aumentar em até 90%. Mas é preciso lembrar que o exame deve ser indicado em situações específicas. Tem alguns grupos de pessoas no Brasil, por exemplo, que tem uma ascendência de algumas populações europeias que tem um risco maior. Por exemplo, quem é descendente de judeus, judeus que a gente chama de Ashkenazi, são os judeus que vêm do leste europeu, eles são grupos étnicos que tem um risco maior de carregar essas mutações. Eu acho que você tem que ter esperança, uma cabeça muito boa, saber que vai terminar, você passa pelo tratamento, mas ele termina, e que você vai valorizar a vida de uma forma que você não valorizava antes de passar por isso. Trabalhar a favor da vida e contra as drogas é uma tarefa árdua. Por isso, o Prêmio Máster de Prevenção reconheceu o trabalho de voluntários que atuam nesta luta. A cerimônia de entrega aconteceu aqui no Palácio 9 de Julho. Os premiados integram a Liga da Prevenção, criada em 2013, e que reúne, coordena e apoia ações de grupo de prevenção no estado de São Paulo. A Liga é formada por um grupo de elite, são especialistas em drogas e álcool, todos com bastante experiência. E não foi muito difícil, né? Por meio de uma atividade do vereador licenciado, hoje secretário de Esporte, Lazer e Juventude, Gia Madeira, de uma atividade chamada Natividade, uma atividade de prevenção. A gente conseguiu trabalhar com várias pessoas dentro desse propósito da prevenção e aí nasceu a ideia de criar a Liga e isso prosperou muito. Uma das ações reconhecidas pela Liga da Prevenção é o projeto Última Pedra, que tirou o bispo Cláudio Lana do vício há 18 anos. Hoje em dia é muito difícil para as pessoas aí fora lidarem com os vícios e propriamente também os viciados, porque na verdade não sabem como fazer isso. E o trabalho da Liga da Prevenção é exatamente prevenir e combater, lidar com aquelas pessoas que estão sendo excluídas da sociedade, muitas vezes discriminadas. E o nosso papel é fundamental em dar o apoio tanto na prevenção como no combate. O secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude de São Paulo, Gia Madeira, foi reconhecido por levar aulas de artes marciais para a Cracolândia. E o trabalho como esse que a Assembleia Legislativa está fazendo, abrindo as portas para receber e dar honra a quem tem honra, que são aqueles que estão na linha de frente, batalhando, lutando para cuidar dessas pessoas que, já disse, são vítimas, merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e também estou aqui para fazer a minha parte, fazer o meu papel e quero deixar um registro do trabalho que a Secretaria de Esporte está fazendo também na prevenção. Começamos um trabalho dentro da Cracolândia com aulas de judô, eu mesmo coloco o meu kimono e vou dar aula para 72 jovens que estão em vulnerabilidade. Já espalhamos para Mairi Porã mais 30 jovens e o intuito é onde tem uma casa de recuperação, ali o governo fazer o seu papel com esporte, colocando o jovem no caminho. Os deputados presentes na cerimônia de entrega do Prêmio Máster de Prevenção destacaram como ações parlamentares podem ajudar a população a se precaver em relação às drogas. A Assembleia Legislativa, nesse projeto da Liga da Prevenção, é muito importante porque ele faz desenvolver toda uma dinâmica de discussão dentro dessa casa e nós temos aqui várias entidades, várias pessoas que estão ajudando a recuperar pessoas oriundas do vício. Pense no seu irmão, seja fraterno, ame o próximo, faça o trabalho dando condição para que as pessoas não entrem, não sejam dependentes. É esse o trabalho que nós devemos fazer. É a nossa luta, é justamente pela prevenção primária e secundária. Mas nós estamos vendo, quanto mais pobreza se tem no país, mais jovens caminham por falta de cultura, por falta de turismo, família e de Deus. E eles entram nesse mundo. E conclusão, hoje nós estamos aí para participar desse apoio a essa liga, a esses prevencionistas. Vamos a mais previsão do tempo para terça-feira em outras cidades do interior e litoral do estado. Em Santos, sol com aumento de nuvens durante o dia, a máxima chega aos 32 graus. Em São José do Rio Preto, sol entre nuvens, máxima prevista de 30 graus. Em Bogidas Cruzes, a terça-feira de sol com possibilidade de chuvas ocasionais, a temperatura deve chegar aos 29 graus. Em Piracicaba, dia com sol entre nuvens, os termômetros devem bater aos 29 graus. No próximo bloco, a audiência pública discutiu a situação dos funcionários da Fundação Casa. Em instantes. A audiência pública discutiu a situação dos funcionários da Fundação Casa. Segundo o sindicato da categoria, algumas normas de cuidados com os internos não estão sendo cumpridas. Mas condições de trabalho, agravadas por rebeliões, baixos salários e falta de funcionários, estão entre as reclamações dos servidores da Fundação Casa. Quanto menos funcionários você tem, mais vai diminuindo. Por quê? Funcionários sofrem muito nesses centros, certo? São poucos funcionários, então os meninos muitas vezes vêm para cima, machucam funcionários, tem machucado, temos até um caso de morte na rua semana passada. Então você tem o quê? Muitos funcionários machucados fisicamente e também psicologicamente, né? Porque você tem uma pressão muito grande dentro das unidades pela falta de funcionários. De acordo com o sindicato, são 25 mil adolescentes em conflito com a justiça no país, 44% no estado de São Paulo. Para atender este volume seriam necessários mais 4 mil servidores, além da melhoria de salário também reivindicada. Nós estamos, eu acho, num momento que o trabalhador da Fundação Casa, o trabalhador que tem que recuperar esses adolescentes em conflito com a lei, ele está pedindo socorro. Os participantes fizeram um minuto de silêncio em respeito ao servidor do complexo Raposo Tavares, da Fundação Casa, Marcelo Tadeu de Oliveira, morto no último dia 4, após sair do serviço para sua casa. A audiência contou com duas palestras. Os temas foram segurança e projetos do CONAS, Conselho Nacional de Entidades Representativas do Socioeducativo. Hoje nós temos o projeto de regulamentação do cargo de agente de segurança socioeducativo, que é um dos poucos cargos dentro do Socioeducativo que não tem regulamentação. Poste de arma a nível nacional para os agentes socioeducativos fora de serviço, né? E a aposentadoria especial para os trabalhadores e servidores do Socioeducativo. O que se conta como solução é a criação de um projeto de segurança socioeducativa, que nós acompanhamos que em todo o âmbito nacional não existe, nem em São Paulo, nem em qualquer outro estado. A Assembleia Legislativa poderia nos ajudar como? Ajudar através de um projeto de lei que seja criada essa comissão que trabalhe a realidade do sistema socioeducativo voltada para a segurança, que hoje ela não existe dentro das unidades socioeducativas. A Fundação Casa presta assistência a jovens de 12 a 21 anos, incompletos, em todo o estado de São Paulo, com medidas socioeducativas de privação de liberdade e semiliberdade em mais de 70 centros socioeducativos. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que solicitou audiência e é autor do projeto de lei que estabelece jornada de 30 horas para os servidores da Fundação Casa, disse que é preciso valorizar a categoria. Uma grande contribuição que a Assembleia Legislativa pode dar é pressionando o poder público e, sobretudo, a Fundação Casa a investir nesses funcionários, dando condições mínimas de trabalho para os servidores que, além do mais, não têm segurança. Eles são criminalizados pela sociedade, pela imprensa, pela administração, até mesmo pelos internos. Eles são atacados de todos os lados. Eles são trabalhadores importantes, estratégicos, nessa área de reeducação da nossa juventude. Veja a previsão do tempo para terça-feira em mais cidades do interior do estado. Em Franca, sol entre nuvens, máxima de 30 graus. Em Bauru, terça-feira de tempo com sol e possibilidade de chuvas no fim do dia. Temperatura máxima chega aos 31 graus. Em Limeira, tempo com sol entre nuvens, máxima de 29 graus. Em Marília, previsão para terça-feira, tempo encoberto, máxima de 30 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente volta amanhã, terça-feira. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho